1850 Blumenau foi fundada pelo doutor Blumenau. Aquela casa ali, que é onde a gente está trabalhando, era a residência Ehring, da família Ehring. Então a gente está trabalhando literalmente no coração da Ehring. Esse projeto é transformacional para a gente ir para a Ehring, especialmente a Ehring, como cliente, reúne algumas características que são incríveis na mesma empresa. Primeiro que ela tem escala, segundo que ela tem história, tem aquela serenidade de quem não está correndo, porque já tem 140 anos. O time que eles têm aqui e a cultura que eles criaram é realmente fantástico, eu nunca vi. E para eles é transformacional porque eles têm tudo na mão para fazer um breakthrough de software realmente, tem tudo para ser líderes de tecnologia também. É um laboratório sensacional e é um privilégio para a gente poder fazer esse projeto. Estamos fazendo então um Dev Collab para entender mais a solução da Deco e entender como que ela se aplica para os nossos desafios aqui na companhia Ehring. Se meus sonhos se realizarem, a gente vai declarar parceria com a Deco. Daqui para frente todas as soluções de internal tools e back office serão construídas com Deco. Gente, bem-vindos a todos aqui para o nosso Dev Collab. Até agora a gente teve um momento para todo mundo se conhecer. O Lúcio também fez uma apresentação da nossa stack e do nosso Deco Pilot e começamos já a desenhar um pouco de como vai ser o processo de trazer o que eles têm de Oracle Forms para a Deco. Eu acho que eles vão ter uma surpresa muito interessante amanhã com a nossa nova ferramenta de DRAW. Poder desenhar uma interface com baixa fidelidade que vai transformar num Forms super editável, num board que muda a maneira que eles interagem com os desafios deles. Eu acho que a gente vai descobrir que o interesse artificial vai muito além do que é o previsível. É que a gente vai fazer um software muito maneiro para eles. E agora a gente vai começar a ver os problemas reais, a pegar, conectar no banco deles, pegar desde o começo, implementar um loader, implementar uma UI e ver onde que a gente chega. Vamos tentar impressionar um pouquinho eles. E o que é que eu fiz aqui? Eu só fiz uma conexão desse desenho com o nosso Deco Pilot lá, com a nossa ferramenta DRLM. De vocês conseguirem representar exatamente os mesmos conceitos que vocês têm no Apex, que vocês têm no Oracle Forms, em desenho. E a DRLM consegue fazer um trabalho muito legal. Só tem como melhorar a partir de agora. Dá para você fazer literalmente 100 vezes mais rápido, né? Naturalmente estamos muito animados com essa capacidade, mas não com ela em si, e sim com explorar com vocês e ver até onde isso vai. Pessoal, deu a hora de subir para a apresentação. Obviamente, obrigado aí por todos. E a gente reservou agora uma pequena comemoração, celebração juntos de todos vocês. Adoraríamos ter todos lá. E aí lá a gente conversa mais sobre isso tudo. Beleza? Obrigado. Tchau, tchau. Eu acho que foi bem legal a ideia de vocês virem com uma mente aberta, de entender as nossas dores, entender os nossos problemas aqui, as nossas expectativas e trabalharem com base nisso. Eu achei bem interessante a ideia de utilizar IA a partir de desenhos, o que a gente viu aqui, a partir de desenhos simples, a gente conseguiu construir scripts que pudessem depois ser utilizados por desenvolvedores para depois fazer toda a parte de lógica, né? Não só o dev ser o cara que tem que fazer o front, tem que fazer o back, tem que criar toda a parte de DDL, DML das tabelas. Isso já pode vir até de uma outra pessoa que já passar um pouco mais pronto para o dev e ele se preocupar mais com a lógica. Tentar facilitar o dia a dia da equipe, né? Foi excelente do ponto de vista da expectativa. Minha expectativa é que a gente conseguisse, sim, conectar com o time aqui da companhia Hering e conseguir com qualidade mostrar para eles como que a tecnologia poderia ser utilizada. A decisão de fazer pair programming, de colocar cada um com seu próprio desafio, conseguindo pôr a mão na massa, sendo bem pragmático, foi um sucesso. Eu acho que esse formato que a gente descobriu do DevCollab é genial, é uma forma muito autêntica da gente imergir no desafio do nosso cliente e sair do outro lado com algo que seja de fato útil para ele num período de tempo muito curto, em vez de fazer um projeto de três meses, seis meses. A gente em dois dias consegue fazer uma boa diferença. Ficou muito divertido, eu acho que a galera começou a ver o valor e entender realmente que dá para fazer cem vezes mais rápido em relação ao que tem hoje em dia. E eu estou muito animado para aprender a empacotar esse nosso processo e levar para outras empresas. Vai ter muitos DevCollab pra todo mundo fazer. Tchau. 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 Tchau.